Que Nenhuma Família Que Nenhuma Família Que Vira No Lar e Na Vida Dos Dois Que Ninguém Os Obrigue A Viver Sem Nenhum Horizonte Que Eles Vivam Do Ontem No Hoje Em Função De Um Depois Que A Família Comece E Termine Sabendo Onde Vai E Que O Homem Carregue Nos Ombros A Graça De Um Pai Que A Mulher Seja Um Céu De Ternura, Aconchego E Calor E Que Os Filhos Conheçam A Força Que Brota Do Amor Abençoa, Senhor As Famílias Amém Abençoa, Senhor A Minha Também Abençoa, Senhor As Famílias Amém Abençoa, Senhor A Minha Também Abençoa, Senhor As Famílias Amém Legenda Adriana Zanotto